Eu sou o Vlad Oliver, bom, como vocês viram no vídeo anterior, a gente está com quase todos os tópicos finalizados, eu lamento a parte do skin, nós vamos corrigir isso ao longo do tempo, mas não vai ser neste personagem aqui, porque este aqui não é o principal, não é o inicial, a gente tem que começar, o inicial tem que ficar direitinho, depois que ele ficar direitinho eu aplico ele de novo, eu estou buscando justamente elementos para começar a padronizar, para que a trice fique acabada, ela não está acabada, eu que estou acabado, não estou aguentando mais fazer 500 vezes esse mesmo trabalho, Bom, o que eu vou fazer? Eu vou me basear no nosso vídeo, What Batlata 195 Hair Shading Real Faz, que é baseado neste aqui, Before Character Lighting Shading, quem quiser ver o vídeo, eu explico da onde veio, explico não só da onde veio, mas como explico que o cara... Ok, isso aqui está disponível na internet, se vocês quiserem saber, ok, então o que acontece? Eu vou seguir literalmente este vídeo aqui como uma revígio, aí vocês vão falar, cara, é só ir lá no vídeo, sim, é só ir lá no vídeo e copiar isso aqui e vocês vão ter, cara. Agora, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu sou aluno de mim mesmo, eu costumo me ver para ver o que eu fiz e se eu fiz certo e se as coisas vão funcionar, as coisas que eu sugeri naquele momento, elas funcionam para este momento. É isso que eu vou fazer em princípio, então o que a gente precisa fazer, e eu vou parar para olhar, para ver o que eu fiz, para saber como fazer um bom cabelo aqui, embora ela já tenha uma cópia que veio de algum lugar. Provavelmente tenha vindo aqui, veja, Matírios, ela deve ter um hair, em algum lugar ela tem, não só um, mas ela tem vários materiais de hair aqui, ok, que me permitirão não gerar muito problema com relação a isso. Bom, eu vou começar pelo seguinte, para a gente não se ferrar, Matírio, eu vou chamar isso aqui de M, é underscore Lego Hair. Veja, veja, aí vocês vão me perguntar, cara, mas por que material do Lego Hair? A princípio, é porque eu não vou fazer outra coisa, cara, a princípio, é porque este material não é o original, um dia ela vai ter um M3C Hair e pronto, mas não é esse, ela ainda não chegou nesse estágio, ok? Basicamente é isso, então vamos começar. Bem, para vocês saberem o que a gente vai fazer, eu vou no meu vídeo mostrar para vocês qual é a organização que nós precisamos, ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Vou clicar, vou clicar, botão da direita e 3, botão da direita e 3 eu tenho 000, venho aqui e converto o parameter, isso aqui eu vou se chamar de hair underscore root underscore colon, ok? E aqui está, eu vou clicar aqui, CTRL W, eu tenho um outro hair, esse aqui, hair tip, vou chamar de tip, isso aqui é porque nosso amigo chamou dessa maneira, então eu tenho um hair root e um hair tip, ok? Cada um é um, ok? E por último, vamos fazer uma coisa que como eu expliquei para vocês, o nosso amigo Ramon, ele é muito bom em fazer atalhos, mostrar os atalhos para a gente e tal, não sei o que, não sei o que lá, mas ele nunca mostrou o atalho L, clica aqui L, clica, clica aí L, aqui o Lerp. O Lerp é o mix, é o equivalente ao mix do Blender, ok? Ou seja, ele vai mixar um com o outro e vai gerar uma máscara para mixar ambos, ok? E isto é muito interessante. Bem, se vocês querem saber, isso aqui vai ajudar, eu mesmo me falei e não sabia disso, se eu já estava me preocupando, como é que eu ia colocar aquele 3C nos sapatos? É via stamp, via stamp é dessa forma. Ahá, não sabia que era assim, cara, então a gente precisa saber. Se eu não me engano, eu não sei se eu digito A ou com o botão direito do mouse, eu venho aqui para procurar o Texture Coordinate, que é o que ele faz. E vou digitar de novo, ou com o botão direito do mouse novamente. Eu preciso de um mask, como é que é o nome desse negócio aqui? Eu esqueci, mask. Tá, vamos... Vamos pro partes. Como é que é essa merda? Para vocês saberem, de novo, é um component mask, component mask, component mask, component mask. Aqui está, ok? Então é isto aqui, este troço aqui vai permitir que a gente faça uma fusão do cabelo, da raiz do cabelo, na parte de cima do cabelo, isso é o root, raiz, isso é o tip, a parte de cima. E eu vou dosar isso aqui através de uma máscara que tem como condição a coordenada dela, ou seja, mais para baixo, mais para cima. Até então eu posso ter um cabelo que ele é escuro embaixo e clarinho em cima, e assim por diante. Essa é a ideia, ok? Bem, o próximo passo disso aqui é o seguinte, vejam só. Eu vou pegar esse test record, né, colocar aqui, vou pegar o máscara, colocar no alfa, vou pegar isso aqui, vejam, ele tem o R, eu vou desligar o R. Ele só quer que o green seja a minha coordenada, ponto. Bem, é muito provável que, como eu estou seguindo, vejam, o Base Color, eu estou seguindo o mesmo vídeo que eu já fiz, que ele dê tempos semelhantes, né? Vejam, vejam, aqui está, o que que nosso amigo faz aqui? Que sou eu, né? Nosso amigo sou eu. Nosso amigo sou eu. Eu venho aqui, boto quase cinco, aqui, quase cinco lá, aqui eu coloquei cinco de verdade, né? E uso isso aqui, ou seja, uma visualização diferente para a gente poder ver efetivamente o que está fazendo. Nós estamos fazendo isso aqui, o coordinate está gerando uma diferença entre brancos e pretos, ok? Bom, o que mais? Ainda dá tempo. Bem, para a gente continuar aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo mais algumas ajustes, o nosso amigo, nosso amigo, ele vai fazer o tangent. Agora, eu não sabia do seguinte, deixa eu ver. Eu não sabia naquela época e continuo não sabendo hoje, né, cara? Eu clico aqui e ver. Clico aqui, botão e ver. Clico aqui e ver. Ah, não, esse é comment, cara. Não sei. Eu falei em clicar e ver. Não sei qual é a coisa que gera um paramíter aqui, cara, mas ele nem precisa gerar um paramíter, mas eu ouvi Z. Z pode ser Z, pode ser C, pode ser qualquer merda, né, cara? Comment não é. O C não é. Ele falou em Z, cara. Por que eu não consigo mostrar Z aqui? Foda-se. Então, vamos colocar três aqui. Pronto. Eu posso dar um convertor parameter, mas não é isso que ele faz. O que nosso amigo faz aqui é vir aqui e levantar este verde aqui, ok? Um, eu tenho este verde aqui, ok? E coloca isso aqui no tangent. É isso que ele vai fazer. E é isso que nós temos aqui, como vocês estão vendo, ok? Muito bem. Bem, para eu completar esta parte, eu vou dar um... Como é que é o negócio ali? Botão da direita F aqui. Botão da direita F. Cara, eu não sei quando que é um e quando que é outro. Um, em vez em quando ele não faz, né? Botão da direita F... Aqui. Ah, porra! Eu não estou conseguindo fazer o parameter. Não estou conseguindo trazer. Alguma coisa está errada aqui. Não sei o que é. Deixa eu ver. Lego. Clico aqui. É... F. Deixa eu ver. 3. 3 ele faz? Não. Parece que o... Parece que eu perdi o controle do mouse, cara. Veja que coisa doida. Do... F. Aqui. Cara, inexplicavelmente... É... Isso aqui está dando essa merda aqui. Scatter. Scatter? Deixa eu ver se é scatter. Scatter. Ele coloca como scatter aqui. É... Não sei onde ele vai pôr o scatter. E aqui, o M-Lego aqui, o material, ele vai trocar a condição do material. Como é que faz isso? Gostaria de saber também. Material, material. De default para hair. Ok? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Ali eu... Eu estou bem perdidão aqui. Estou em 10h46. Vou parar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.